Rodada NBA começando, Gabriel! Semana de feriado! Tô cansado. Bebeu muito? Pior que não! Não, comeu muito! Pra caralho! Meu Deus, Jones! Um beijo, Jones, um beijo, Kelly, um beijo família Tombini. Um beijo, eu não fui. Mas nem se eu tivesse combinado pra ir, eu iria. Não foi o caos aqui. Nem se eu tivesse comprado a passagem. Parece que deu certinho, casou. Foi o caos aqui em casa, mas tá tudo certo. Gabriel, vamos começar falando que tem que seguir o Instagram de você e da Carolina. As pessoas não entenderam. Tem metas a serem cumpridas pra você ganhar o Harden, tá? A gente vai fazer ali um Paranauê. A gente vai escolher. É um concurso. É um concursinho. E aí o vencedor escolhido por nós vai ganhar o Harden volume 2 da horinha, tá? Pra isso a gente precisa bater metas. As metas são 10k nos Instagrams... Os Instagrams do Gabi... Gabi, Bruno e... Gustavo. Gustavo, que os dois já fizeram. Falta eu e a Carol 3 mil. Então isso tava faltando. Só você 10 mil e eu 3 mil. É, então. É fácil. Só seguir? Só seguir, é nóis. E hoje a gente vai fazer uma rodada quase que 100% do Bugs. E de algumas polêmicas. E do Houston. É, essa era a polêmica. Bugs e Golden State. Fiquei um pouco chateado com esse jogo, Gabriela. É, a gente esperava algo impressionante. Mas aí o menino Carly machucou, né? Então, eu fico um pouco chateado por isso. Porque ele machucou? É, porque eu não gosto de ver ele se machucando. Eu não gosto de ver o Dodói. Quando que você ia imaginar que o jogo da temporada, assim, agora ia ser Bugs e Golden State? Eu tava discutindo com o Jones esse final de semana. Isso. Quando que a gente imaginou, que hoje a gente vai falar disso. Quando que a gente imaginou que o clássico do final de semana que... Você ia olhar lá, o que que vai ter essa semana pra eu assistir Bugs e Denver? Eu também falei isso ontem com o Guilherme. Quando que você ia querer falar assim, eu preciso parar pra assistir Bugs e Denver? Para assistir esse jogo. Jokic e Giannis Adetokounmpo colocaram os times de volta ali no patamar deles. Bugs ganhou do Golden State. Ganhou bem. Ganhou bem. Porque podia ter perdido mesmo sem o Curry. É aquele negócio. Se ganha sem o Curry, ah, você ganhou sem o Curry. Se não ganha... Ganhou! Ganhou, ganhou. O Curry sem Curry ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Mas aí eles foram jogar contra quem depois? Contra o Clippers. Eu fiquei em choque porque eu falei, vão ganhar, né? Ganharam do Golden State ou ganhar do Clippers? Não, não sei. Não, não. Low Williams resolveu essa parada. E você viu o Game Winder dele? Que maravilhoso. Que isso? Uma puta infiltração animal. Foi foda. Ele ainda falou assim, eu vou ganhar esse jogo tiozeira. Pegou a bola e resolveu. E o povo reclamou porque a gente fica falando que o maior, não sei o que lá. Não, não, não. Mas é. Mas é. Mas que bem que o Lakers tá voltando. Tem um time de Los Angeles aí que comemorou como se tivesse ganhando o campeonato. Ganhando Atlanta. Ele errou os meus livros. Caralho! Eu falei não é possível! A gente ia falar disso. A gente ia falar disso. Tadinho. Ele fez assim. Ele respirou porque ele viu a galera no Twitter. Ele errou o primeiro e ele falou. Já vão me emendar nisso aí já? Porra! Fiquei revoltada. Já quer emendar nisso aí ou já quer falar de Milwaukee Denver? Depois a gente fala de Milwaukee Denver. Então vai! Lakers e Atlanta! Caralho! Lakers tava 6-6. Ou seja, tava vindo de várias vitórias, não sei o que lá, não sei o que lá. Atlanta, né? Atlanta não tem time. E aí eu falei, caralho, vou perder. E aí tem o lance livre do LeBron James. Final do jogo, dois lances livre pro LeBron James. Pra ganhar, hein? Um vai matar e outro pra ganhar. Faltando os segundinhos ali. Contra Atlanta, que só tem Yang lá, que é um moleque novo. Só tem novatos. Ai, o que ele fez? LeBron James foi o primeiro lance livre. Pra fora. Puta merda! A comunidade basqueteira já tipo xingando. Já acabou a caixa. Se fosse o Kobe, isso não teria acontecido! Eu vi vários comentários. Se fosse o Kobe. LeBron é muito fácil, né? Se fosse o Kobe. Como se ele fosse porra nenhuma. E vai lá acertar o lance livre! Vai acertar. Aí ele foi no segundo lance livre. Ahn, e errou. Mas aí pegou o rebote. Aí foi uma confusão. Pegou o rebote. Aí o papai do céu do basquete. Falou. Michael Jordan do basquete. Tava olhando lá de cima e falou assim, né? Eu vou ajudar ele. Peguei o rebote. Foi estranhíssimo. Alguém pegou o rebote, tentou fazer a bandeja, não conseguiu. Ele pegou o rebote e ó. E aí ele ficou assim, ó. Só pra... Falando só fora. Só fora. Eu erro, mas eu devolvo. Eu erro, mas eu devolvo. É. E aí no finalzinho o Young tentou fazer a bola e ele ia fazer aquela bola. Mas deu um toco ali, não foi? O Tyson Chandler deu um tocasso. E aí o Lakers saiu comemorando como se tivesse ganho a NBA. Pô, sete e cerca. Falando assim que tavam ganhando a NBA e tudo mais, não só tavam ganhando a Atlanta só. Mas é isso. Tem que ter as pequenas vitórias. É isso que eles vão ganhar. Não tem... Acho que vão muito longe disso. Não, mas eu entendo a comemoração. A comemoração foi da hora do que o toco do Tyson Chandler foi fodido. Não, ele é uma equipe que tá se encontrando. E o LeBron James estava aqui antes. Os dois anos que ele errou, acho que deu uma engasgada nele. Ele falou assim, ei, se perder esse jogo, eu vou ser o culpado. É ralance livre. Eu acho foda, é ralance livre. Eu sei, gente. Eu sei que é de ser uma coisa mental, é mecânica, não sei o que. Mas é ralance livre, gente. E o Tyson Chandler que acabou de ser contratado. E ó. Milwaukee e Denver, Gabriela. O derby. O derby. O maior clássico. Se você achava que o maior clássico atual da NBA era Golden State e Cleveland, você está errado. É Milwaukee Bucks contra Denver Nuggets. Not to date, Satan. Ah, tá time bom. Explica. Quando você... Estatisticamente, você fala assim, beleza, vou ver aí o que que rolou no jogo. Aí você olha as suas estatísticas e você olha e vê o que nos jogadores. Pontuação. Que quantos pontuaram mais de 20 pontos? Quatro jogadores do Milwaukee Bucks pontuaram mais de 20 pontos. Aí você se fode, não tem como você... Quatro jogadores pontuaram mais de 20 pontos do Bucks. Isso, pro time adversário, defensivamente, é uma... Ou seja, 80 pontos só de quatro jogadores. Mano, foi muito forte. Então aí o jogo ficou muito mais tranquilo. Milwaukee jogou, foi superior ao Denver. Denver ainda jogou bem. E o Kitsch tá jogando muito. Temos que tirar o chapéu pra este pivôzão que está destruindo. Take off the hat. Como é que é? Take off the hat. Que isso! Esse inglês é diferenciado. Calma, calma, Gabriel. Vamos deixar a bala. Boston e Portland. Cara, é... Senhor Lillard, 19 pontinhos. Jogo bom, gente. Foi um jogo bom. O jogo inteiro é um jogo bom. Mas o cara é do jogo... Eu tenho um problema com o Portland. Por quê? Tinha o mesmo problema que eu tinha com o Toronto, mas eu não estou tendenciando porque eles mudaram com o Kawai. O Portland destruiu semana passada. Jogou muito bem a temporada passada. Foi pegar o Pelicans. Todo mundo achou que o Portland ia ganhar do Pelicans. Ou que pelo menos foi 4 a 0. Toronto, a mesma história. Então assim, o Portland tem que melhorar isso. O Lillard destruiu na temporada passada. Está destruindo de novo nesta temporada. Espero que nos playoffs eles correspondam. Não, mas ele não foi o cara do jogo. No final quem fez as cestinhas foi o Alphahouk Aminu. Que tem duas bolinhas de três. Incríveis. Vamos, vamos, vamos para lá. Porque eu estou chaticada. Duas bolinhas de três. No finalzinho do jogo. É isso aí, Portland. Espero que você melhorie o Boston. Continua ali, ó. Não, Maciota. Não precisa fazer muito esforço esse ano. E é ótimo isso, eu vou falar. Você não machuca ninguém. Você chega para o playoff assim, tinindo. E aí na hora que você chega, você fala assim, bom, agora começou o Paranauê. Entendeu? É tipo, você está correndo uma maratona 42, eu corro 10. A gente chega e agora fala, agora vamos fazer 50 burbs. Quem que está melhor? Eu corro 10. Você está morto. Essa é a diferença. Polêmicas. Cleveland quase ganhou do Chicago. Eu fiquei chateada porque eu achei que fosse ser esse jogo. E sabe o que é pior? É o virtual que é o pior do Cleveland. Que eles têm elenco para ganhar. Não tem elenco para estar liderando e tal, mas tem elenco. É a diferença. Eles tinham elenco ano passado e vai assistir o LeBron James. Chegaram na final do campeonato. Eles têm um elenco bom, mas não tem LeBron James. Aí você fala, é o fator LeBron James? É o fator LeBron James. Não consegue ganhar uma. É o Lakers. Pensa que o Lakers na temporada passada também não ganhou nenhuma. Agora eles estão ganhando. Meu Deus, Cleveland. A gente podia fazer um bolão. Quando? Quando que o Cleveland vai ganhar? Nossa, desculpa. Peguei, né? Desculpa. Quando que o Cleveland vai ganhar? Quando vocês acham que o Cleveland vai ganhar? Deixa nos comentários quando você acha que o Cleveland vai ganhar. Qual vai ser o jogo? Teve um chozeiro que já mandou 2-1, 80 já é a realidade? Não, gente. Tadinhos. Pelo amor de Deus. Eles vão ter que mandar embora todo mundo. Vai ser o caos. Falando em mandar embora. Ah, nós vamos para Hilton. Vamos começar então com o Hilton contra o Oklahoma. Carmelo Anthony foi ali visitar o seu antigo time. E foi o melhor jogador de Oklahoma. Foi a piada. Ele quis ajudar o Oklahoma. Ele falou, vou ajudar. Vocês falaram que eu não jogava direito. Eu acho justo. 20 minutinhos, 2 pontinhos, eu acho que é o suficiente. Eu faço alguma coisa que ele. Se essa for a meta, essa meta será cumprida. Eu fiz isso no jogo das estrelas da NBB. Por que que eu não consigo fazer? Não precisa fazer mais. Não precisa fazer mais. E o Oklahoma estava sem o Westbrook ainda. Então, e aí, parabéns. Aí o que aconteceu? Ah, e o Houston. Aí o Houston foi jogar contra o Spurs, Gabriela. E aí, eu não sei o que acontece. Quando você tem o Carmelo no seu time, porra, eu não sei o que acontece. O Harden estava uma porcaria contra o Spurs. O time estava uma porcaria contra o Spurs. Você assistiu naquele jogo? Eu estava assistindo com o Jones. Era pavoroso. O Harden errou duas bandejas seguidas. Errou três bolas de três seguidas assim. Não consegui acertar não. Nada, 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 nada. Perderam para o Spurs. Aí foram jogar contra o Pacers. Eles ganharam esse jogo. O Harden voltou, fez 40 pontinhos. Mas por que que ele fez 40 pontinhos? Porque começaram a falar que o vírus, a bactéria, está saindo do time. Ai, gente. Queria não ter razão. Eu queria não ter razão. Eu queria que ele jogasse pra caramba. Eu queria que as pessoas falassem, você está falando merda, não sei o que. Mas aí é... Para você que não está entendendo, surgiu, após esse jogo contra o Oklahoma, surgiram boatos. Boatos verificados ali, hein? E não é boatos. São fontes confiáveis. Fontes que falam assim, vai ter essa... Não está tipo eu e você falando lá. Não, quando a gente fala acontece. Daeronômio está chegando no Lakers. Se o povo zoológico não vai chegar. Vai chegar e a galera vai falar. O nosso é só um pouquinho antes. É. A gente não avisa o que vai acontecer logo em seguida. A gente avisa com muita precedência. Muita. Dá tempo de todo mundo se planejar, receber informação e já aguentar. Isso. Tem o Lutos, estádios do Lutos. Exatamente. Pode ficar tranquilo. Não. A gente vai chegar no Lakers. Beleza. Soltaram que o Houston, ele não está enxergando como encaixar as habilidades do Carmelo no time. Traduz ali o que eles quiseram dizer com isso. Mano, vamos tirar esse maluco que está dando merda. Vamos tirar essa laranja podre aí que fudemos geral. Quem que quer Carmelo? Quem que quer pegar o Carmelo agora? Não. E aí a treta toda está assim. Aí depois dessa notícia. O Harding fez 40 pontos, quer dizer. E ganharam do Pacers. O Houston falou que não. Imagina. É assim. Não está falando nada. O Carmelo vai ficar no nosso time. Mas as fontes confiáveis, as mesmas que avisam 20 minutos antes que o LeBron James está no Lakers, é essa mesma fonte. Ele está falando assim. Não vai ficar. O Carmelo vai sair. Está sendo negociado. Está sendo negociado. Os caras não querem ficar com o Carmelo. Então é isso. Para você, torcedor de Houston, aquela velha alegria de saber que está saindo. Para você, torcedor de qualquer outro time da NBA, entre um pouco em desespero. Você corre risco. Olha, acho que o teste... Já pensou que ele vai para o Golden State? É isso que eu ia falar. O teste é exatamente esse. Vai para o Golden State e vamos ver o que acontece. Eu pensou que ele vai para o Golden State e o Golden State começa a ficar uma nhaca. Joga mal pra caralho. Aí todo mundo tem que ligar para a gente. A gente tem que falar, gente, NBA. Colas. Colas. Que a gente sabe os rolês. We know the Paranauês. Eu não pego. Você pega o Carmelo? Não. Não pega. Ele pode acabar indo para algum time que está lá embaixo na tabela. Incrível. Ele pode acabar com ele no Cleveland, né, pessoal? Não tem dinheiro. Qualquer troca, por que você troca? Tem que tirar o Kevin Love. Não sei. É que não dá para entender, por exemplo. Quando ele saiu do Oklahoma, eu não imaginava que ele ia para o Houston. Ele foi para o Houston. Para onde você acha que Carmelo vai? Deixa os comentários. Cleveland quando vai perder e Carmelo para onde vai? E para fechar, temos uma trade. Uma loucura essa trade. Loucura, loucura, loucura. Jimmy Butler, que todo mundo já falava que ia sair do Minnesota. Ele mesmo já tinha falado que iria sair e tudo mais. Foi para o Filadélfia. Vai jogar com o Ben Simmons e o bidão na massa. E o Filadélfia mandou o Covington e o Sarit. Eu estou tanto confuso com essa trade. Mas você quer fazer análise de trocas da NBA? Você está louco. Não, mas assim, algumas fazem sentido. Por exemplo, é... Nenhuma faz. Se você parar... O Paul George pelo Oladipo. O Paul George queria sair de qualquer jeito. O Paul George queria sair do Pacers, queria sair... Ele só tinha um ano. Ele só tinha mais um ano. O Pacers não tinha muita escolha. Ninguém ia querer pegar, ninguém ia querer fazer uma troca fodida para... Porque sabia que o cara só tinha mais um ano de contrato. Deixa ele lá, depois ele vem de graça. Aí não. Pegaram o Oladipo. Bruno, é tudo máfia. É tudo máfiazinha. Eu não sei, nos últimos anos aí, eu estou vendo de Butler, ele não está conseguindo jogar com ninguém. Ele é o novo Carmelo? Ei, Toninho. Eu não sei se ele é o novo Carmelo. Não, eu não considero ele o novo Carmelo. Eu acho que ele tem algum problema de ser desagregador de eleito. Carmelo. Mas o Carmelo, ele não é desagregador de eleito. Não. O Carmelo, ele não joga bem, mano. O Carmelo não joga bem e é desagregador. O Butler joga bem. O Butler joga bem. O Butler joga bem. Isso vai ser bom. O Carmelo teve as épocas auras de David. Não, eu não estou discutindo o início do Carmelo, que foi sensacional. Estou discutindo o que ele nunca fez. O que ele nunca fez. O que ele nunca fez. Passa a bola. E aí o Philadelphia pegou o Covington, draftou o Covington e pegou o Sarit, que são dois excelentes jogadores, a meu ponto de vista. E não foi só os dois, teve mais dois envolvidos. E mandaram o Sarit e o Covington para o Minnesota. E o Minnesota vem numa crescente. Então. Derrick Rose mostrou que está jogando bem, não é aquela excelência de jogador, mas ele voltou a jogar bem. Mas hoje não acho que é momento, então eles precisam ter a... Eles têm o Carl Anthony Taos, que não está no seu melhor início de temporada, mas é um jogador excelente que a qualquer momento pode voltar. E pegaram o Sarit e o Covington. Então, eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Eu acho que foi melhor para o Minnesota do que para o Philadelphia, porque o Minnesota já queria mandar o Butler embora, o Butler não queria ficar lá. Estava ferrando lá dentro, parece que ele e o Rose não se dão man. Dizem aí que eles não trocavam ideia. Ah, mas não foi. Não sei se dá, é aqueles velhos boatos. E eles pegaram dois caras, dois moleques que vão ajudar pra caramba agora no time. Que vão dar o sangue, que vão querer jogar pra caramba. E o Philadelphia pegou um cara que pode ser desagregador de elenco. A gente vai ver agora. E um time que você tem embidão da massa, que você sabe. Não, mas embidão vai fazer assim. Oi, é meu território. Então. Existe. Existe. Quando o time é de alguém. Aqui é meu território. E o Butler vai falar assim. Quantos anos você tem de carreira? É foda-se. Aqui é meu território. É sem treta. Eu não sei. Eu honestamente não sei o que esperar. Inicialmente eu acho que o Minnesota se deu melhor que o Philadelphia. Eu acho que o Philadelphia estava buscando um título de conferência. Isso não foi legal. Onde o título de conferência, Bruno? Eles tem um time para o título de conferência. Não, pelo amor de Deus. Não tem. Não dá. Você vai falar isso na cara de todo mundo? Não. Na minha eles tem. Não, eles tem. Mas e os outros tipos? Tipo, uma coisa assim. Não. Eu sou muito boa em física. Gente, eu sou muito foda em física. Aí eu vou lá para o campeonato brasileiro de física. Tem outros campeonatos. Mas a final de conferência tem tudo para ser Toronto, Philadelphia e Boston. É os três. E você vai falar que eles vão ganhar de Toronto? Pode ganhar. Não vão ganhar, gente. O Toronto. Calma. Você quer colocar o Toronto lá no pedestal? O Toronto que toma... Eu tenho fé no Toronto. Porque tem Kauai. Kauai não vai deixar perder 4-0 e falar tipo, fodeu no primeiro jogo. Não pode ser 4-0, mas pode ser 4-1, 4-2, 4-3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, beleza. A gente soldada foi muito... Parabéns pela nossa soldada. Foi muito conteúdo. Tivemos divergência de opiniões. E é isso que vocês têm que ver. A gente não se xingou. Exato. Tá tudo certo. Não chamei ele de imbecil. Você não me chamou de puta vagabunda. Nossa, não. Bom, deixa seu like. Deixa a sua opinião aí. Sobre o que você quiser. Tem muita opinião para dar aí da soldada. Deixa aí nos comentários. Voltamos. Segunda-feira é esse. Se Deus quiser quarta-feira a gente consegue e sexta-feira também. Sexta-feira a gente não consegue. Porque é feriado. É. Então foda-se. Então só tem quarta. Exato. Um beijo no coração de todos vocês. Paz. Ou quarta-feira. Ou quinta. Quinta-feira também. A gente vai conversar sobre isso. Eu não tô aqui. Quinta-feira. Onde você tá, Bruna? Na casa do anticristo. Anticristo? Na casa de Cristo. Eu entendi. Na casa do anticristo.